Qual é o seu nome mesmo, mestre? Edenaldo Alves do Nascimento Edenaldo... Edenaldo? Edenaldo porque é musa, né? Não é. Edenaldo Alves do Nascimento Nascimento é a Pelé ter o nome do Nascimento Ele é ator, compositor, músico, ele é maestro, ele é pai de família, é esposo, é amigo A gente vai falar um pouquinho de tudo aqui do maestro Bacalhau Você também está atuando, né? A Rede Globo lhe contratou, foi isso? Chamou você? Você está famoso, hein? Quem diria A Rede Globo está de olho em você Como é que foi essa sua atuação aí? Em que papel que foi? Foi novela? Foi seriado? O que é que foi? Então, Seba, graças a Deus com essa vertente de estar atuando na Paixão de Cristo E depois na Delmiro Gouveia, né? Que é o espetáculo Surgiu essa oportunidade de estar, sim, desempenhando esse papel Ainda que como figurante Certo Mas não deixa de ser um reconhecimento Onde estivemos lá, pelo menos aqui em Delmiro Gouveia, em torno de 15 a 20 pessoas Certo? Alguns gravaram uma semana, outros gravaram dois ou três dias Mas estivemos também bem representados lá nessa gravação Muito bom Que é a Guerreiros do Sol, né? Guerreiros do Sol Guerreiros do Sol Exibido pela Globo, né? Isso Muito bem, então você fez seu papel lá também Eu fiz parte da Volante, né? Mas, rapaz, você foi a Volante Perseguido Para as pessoas que de repente não conheçam essa palavra Volante, né? Nós fizemos parte de soldados, policiais Dos policiais Os policiais que estavam Hoje seria a Caatinga, né? Mais ou menos, né? É Muito bem Nesse sentido Para quem não sabe, né? A Caatinga não é... Não estamos falando da Caatinga aqui em si Mas sim de um grupo, né? De policiais especializados aqui em perseguir criminosos Por isso que eu falo o nome Caatinga Porque eles vão em todos os lugares E eles vão em todos os lugares